Meu nome é Karina, minha primeira vez no Japão. Amo esse país desde que eu consigo lembrar, basicamente. Então é uma história de paixão muito longa. Sempre tive vontade de vir pra cá, mas nunca achei que eu fosse conseguir de uma maneira tão rápida. E foi uma decisão muito repentina. Então quando eu voltei à faculdade que eu tinha trancada de letras, eu falei, vou fazer pós, vou fazer onde tem bolsa, vir no Japão. Eu estava pesquisando escolas na região de Aitken. Isso foi num período de menos de um ano atrás. Porque pra planejar uma viagem e um intercâmbio desse porte é relativamente pouco tempo. Aí eu escolhi a escola e mandei o formulário na mesma semana que eu mandei o form para a experiência. Fui por impulso. Fui, acho que no instinto. Falei, eu vou fazer. Vou me inscrever e vamos ver se dá certo. Mas o planejamento tinha sido assim... Eu sabia que eu queria fazer a pós aqui no Japão. Eu estava fazendo aula de Nihongo. E eu tinha pesquisado algumas escolas, tinha selecionado a escola. E tinha sido isso. Ou seja, é um planejamento muito bem tosquinho, assim. Muito superficial. O planejamento de fato começou depois de fevereiro. Então foi uma coisa bem simples. Até aquele momento, né? Eu já acompanhava a Mari no Face. Já tinha, acho que uns... Como eu sempre gostei, como eu falei do Japão. A gente tinha mais de ano antes de eu decidir fazer essa viagem. Mas quando surgiu o form sobre essa viagem, eu falei na hora. Foi no instinto mesmo. E aconteceu também, como eu falei, de uma maneira muito rápida. Porque o planejamento do intercâmbio tem um ano, mas acho que da viagem deu menos de seis meses. Foi em fevereiro. Então foi muito rápido. E juntou com faculdade. Então foi, assim, bem corrido. Mas foi muito bom ver os hotéis, assim. Procurar o que eu queria fazer em cada cidade. Porque eu estava muito sem ideia. Tá, eu quero ir para o Japão. Mas exatamente o que eu vou querer fazer em cada cidade. Como eu tinha aquele mini roteiro pré-planjado, eu falei, ok. Então, esses, esses, esses eu quero manter. O resto, como por exemplo, a experiência samurai que foi hoje. Eu sempre amei história samurai. Amei. Sempre pesquisei, fiz trabalho na escola. Lia tudo sempre que eu podia. Então, era uma experiência que eu falava, eu quero. Quando eu vi aquilo que tinha, aquilo, eu falei, nossa. Então, montar esse roteiro personalizado foi muito legal. Fazer a seleção lá. Então, aqui eu quero ver coisa de anime. Eu quero passar mais tempo vendo coisa de anime. E eu não sou muito fã de coisa de eletrônico. Então, não tem sentido para mim ficar uma tarde vendo coisa de museu de eletrônico. É legal? É, mas para mim não tem sentido. Eu quero focar mais em ver coisa cultural, ver tempo. Porque é o que eu gosto. Então, fazer esse programa bem personalizado, para mim, foi muito legal. Acho que essa foi uma das melhores partes do planejamento. O que aconteceu na viagem que eu nunca pensei que pudesse acontecer? Foram tantas coisas. Acho que o restaurante robô está entre elas. Eu sabia que ia ter o restaurante robô. Mas a magnitude do que ia ser, eu não estava esperando. Da forma como ia ser. O templo eu sabia que eu ia gostar, mas como a maioria das pessoas que souberam que eu acordei às quatro da manhã para assistir a cerimônia ficaram me zoando. Porque eu não sou uma pessoa que acorda cedo, bem cedo de manhã. Foi uma experiência que valeu muito a pena e que foi maravilhosa. Conhecer o estilo de vida deles. Conhecer o barulho do silêncio. A experiência do templo budista. Eu sabia que ia ser legal, mas eu não imaginei que eu fosse querer passar uma semana inteira lá, se eu pudesse. Tóquio foi uma experiência boa, mas tumultuada. Eu gostei muito de Tóquio, principalmente da parte do anime, obviamente. Não é uma cidade que eu moraria, mas eu acho que é uma cidade que vale a pena conhecer. Mas eu me apaixonei por Kyoto. Mas assim, de uma forma que é absurdamente inexplicável. Kyoto é uma cidade lindíssima. Que para quem gosta de história, para quem gosta de cultura, para quem gosta de... Cultura, eu digo, de experiência cultural. Kyoto é um must na listinha, assim, sabe? Então está sendo muito melhor do que... Eu tinha uma expectativa muito grande. Como qualquer coisa que a gente gosta, a gente tem expectativa. Mas está sendo extraordinário. Está sendo maravilhoso. Vestir a roupa das artes marciais, que eu nunca imaginei que eu fosse vestir, me deu arrepio. Foi algo assim... Uma experiência muito forte, muito emocionante. Pegar uma katana de verdade na mão. O peso, a sensação também foi muito legal. Está sendo muito bom. Primeiro de tudo, acho que a experiência está sendo uma abertura... Um começo maravilhoso para o intercâmbio, que vai começar logo em seguida. Então, eu estava com muito medo do intercâmbio chegar lá e não conseguir me comunicar. Muito. Muito medo. Só de saber que eu vou conseguir algum tipo de comunicação, já é muito bom. Sentir a receptividade do povo japonês. E perceber que, na verdade, essa coisa que eu falei, que a receptividade parte de você, muitas vezes, e não do povo que tem má fama. Então, ah, porque povo XY é frio, é rude. Não. Como é que você está tratando esse povo? Como é que é a sua atitude? Então, eu acho que perceber que, na verdade, isso se trata de você também, muito mais. Se você chega de cara fechada, se você não dá um sorriso, não mostra educação, eles vão ser mais fechados. Então, perceber isso foi uma grande lição. Quando eles veem que você tem boa vontade, que você tem cara de estrangeiro, que você está com boa vontade, eles são um povo maravilhosamente receptivos. Não tem essa coisa, ah, japonês é frio. Não é. Nunca tive essa sensação de ir em nenhum lugar. Acho que depende muito da sua postura. Se você é sorridente, se você é simpático, se você tenta e demonstra que você quer conhecer a cultura da pessoa, vai todo mundo te receber bem. Aqui, eu fui parar na rua o dia que eu estava de kimono. Teve um senhor que me parou na rua, como eu tenho cabelo bem, de cor bem distinta e fez sonhos nem um pouco japonesas, ele parou na rua para perguntar. E eu achei isso uma graça da parte dele. Então, de frios e de não receptivos, não tem nada. Uma lição de vida prática, fazer pouca mala. Tomar cuidado com a mala. Parece besteira, mas é real. O quanto a gente precisa de pouco, a simplicidade de vida deles na alimentação, ver a simplicidade de deitar num parque para o almoço, deitar na grama, sentar na grama e almoçar ouvindo o nada. Ouvindo o nada mesmo, né? Porque tem o barulho, descobrir que o silêncio, a falta do barulho tem som. Então, essas pequenas coisas, hoje na experiência, a coisa do estilo de vida samurai, do acalmar a mente. Essas pequenas coisas, eu acho que levar para o dia a dia, são muito valiosas. Como eu achava que ia ser vir para o Japão, que ia ser um sonho que ia ser mais difícil de realizar. Mas quando eu vi, como eu falei, quando eu vi o form, quando eu vi o link, eu fui no instinto. E eu acho que o meu instinto, a minha intuição, chame como quiser, estava certa e valeu muito a pena. E uma palavra que definiria toda essa experiência é indescritível. Não tem como escolher uma palavra, não tem como, de fato, descrever tudo o que está acontecendo. É só sentir, só dá para sentir. É muito forte, é muito forte e é muito bom, mesmo. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo, eu faria tudo várias vezes. Eu recomendaria a experiência Japão para todo mundo, principalmente os que gostam de cultura japonesa, mas eu recomendaria para todo mundo, porque eu acho que é uma experiência de vida. É uma experiência de conhecer você mesmo, em alguns sentidos. De conhecer essa coisa da mala, parece besteira, mas é real. Você aprende o quanto você precisa de pouco, você aprende o valor das coisas pequenas, do almoçar sentado no parque e de como um povo japonês dá valor para isso e o quanto a gente não dá, e o quanto a gente está sempre correndo, mas não dando valor para isso. Nos pequenos tempos, nos pequenos momentos que a gente pode, a gente não aproveita. Aqui eles estão sempre correndo, mas todos os pequenos momentos que eles têm livre, eles aproveitam. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com relação a eles. Não é um povo perfeito? Não, porque ninguém é. Mas eu acho que a gente tem muito a aprender. Então, eu acho que é válido para todo mundo que quer se aprimorar em alguma maneira. Então, eu acho que é válido para qualquer pessoa. Recomendaria para qualquer pessoa. Recomendaria para qualquer pessoa. Recomendaria para qualquer pessoa.